Alegrando você de bem com a vida, feliz a vida na sua companhia Vem pra LíderFMBS.com.br Tem cada horário um amigo pra alegrar você De bem com a vida, feliz a vida Que só coisas boas, maravilhosas aconteçam na sua vida Nós estamos aqui torcendo, rezando, orando pela sua felicidade Tenho certeza que só coisas boas você merece Vem pra Líder Tá na Líder, tá com tudo Tchau